Pode pedir Você vai renascer Quando amanhecer Teus sextos sentidos No futuro você vai ser feliz Pode crer, foi teu destino que quis Na beleza da flor Você vai encontrar seu amor No futuro você vai ser feliz Pode crer, foi teu destino quem quis Deixa o tempo passar Você vai descobrir seu lugar É bom sonhar Pra ver o mundo mais bonito É bom sonhar O teu desejo é infinito É bom sonhar A vida é um tesouro De sonho De sonhos pra conquistar É bom sonhar Pra ver o mundo mais bonito É bom sonhar O teu desejo é infinito É bom sonhar A esperança existe Que nunca vai acabar Pode pedir Você vai renascer Quando amanhecer Teu sexto sentido No futuro você vai ser feliz Pode crir porque o destino tem que ir Na beleza da flor Você vai encontrar seu amor No futuro você vai ser feliz Pode crir porque o destino tem que ir Deixa o tempo passar Você vai descobrir seu lugar É bom sonhar Pra ver o mundo mais bonito É bom sonhar O teu desejo é infinito É bom sonhar A vida é um tesouro De sonhos pra conquistar É bom sonhar Pra ver o mundo mais bonito É bom sonhar O teu desejo é infinito É bom sonhar A esperança existe Que nunca vai acabar O que você quer ser quando crescer? Qual é o seu sonho? Eu quero ser médica de bicho E você? Eu? Eu queria ser professora E você? Ah, eu queria ser igual a minha mãe E você? Ah, eu quero ser modelo E você? Ah, eu quero ser... Aí eu moço E você? Eu? Eu quero ser igual ao meu pai E você?